É hora de voltar no tempo e admirar o auge da economia canavieira em São José de Mipibu. Vamos conhecer a Fazenda Olho d'Água, um dos mais antigos engenhos do Rio Grande do Norte. São José de Mipibu é também conhecida como a Terra dos Engenhos. E um local de imenso potencial histórico e que retrata bastante esse período, é sem dúvida a Fazenda Olho d'Água. Ela foi construída em 1774 e desde aquela época é de propriedade da mesma família e é com o atual proprietário que a gente vai conversar agora, seu Arlindo Dantas. Tudo bem, seu Arlindo? Tudo bem, minha querida. Muito obrigada por receber eu e minha equipe. A satisfação é nossa. Agora, essa fazenda construída em 1774 tem muita história, não tem? Muita história, minha filha, muita. Isso aqui é uma Sésio Maria, de 1º de agosto de 1773, que foi doada a Miguel Ribeiro Dantas, que era um português. Foi o primeiro proprietário daqui. Ele recebeu do governo do estado da capitania de Pernambuco, Paraíba e capitania Zanexo. Nessa época, eu acho que o Rio Grande do Norte não existia, nós temos esse documento. Doando essa gleba de terra, denominada Olho d'água, na província de São José do Rio Grande. Era o nome da província. Naquela época, né? E em 1861, meu avô fez a reforma dessa casa, Miguel Antônio Ribeiro Dantas. E depois ficou para o meu avô, Joaquim Silvino Ribeiro Dantas, e depois para João Beckmann e Dantas. Até chegar em suas mãos. Até chegar em minhas mãos. A casa que a gente está vendo agora, ela foi, é da reforma, de 1861. Exatamente. Mas foi conservado. Os traços. Conservados, os traços e tudo. De 1774. De 1774, quando ela foi construída. A gente vê que realmente retratam o engenho da época. A casa grande, né? Ali era a cinzala, o engenho. Exatamente. E outros lugares. E a destilaria. E a destilaria. E é tudo isso que a gente vai conhecer agora. Você me leva? Vamos lá, então. Distante 3 quilômetros do centro da cidade, a Fazenda Olho d'Água preserva até hoje os elementos arquitetônicos do engenho de 240 anos, que já produziu muitas riquezas. Aqui você ainda tem alguma coisa do antigo engenho, da produção de açúcar, de rapadura que vocês tinham? Não. Essa parte de rapadura e de mel de engenho, açúcar mascavo, isso terminou mais ou menos na década de 30. A partir daí nós começamos a produção de cachaça. Meu pai começou essa produção de cachaça que nós conservamos até 1991. E aqui ainda tem alguma coisa? Aqui tem a casa de moendas. Ah, eu quero ver. Vamos lá, então? Vamos lá. Essa outra casa aqui, ela tem uma data, 1921. Aqui foi quando começou realmente a produção de cachaça. O papai construiu essa casa e aqui era a casa de fermentação e destilaria. Aqui é onde fabricava a cachaça. A cachaça moía lá, o saldo de cana vinha por aqui, daqui ela fermentava, destilava e... Era liberada para a consumação. Para a consumação, é, exatamente. Como é que o senhor se sente vivenciando essa história, né? Porque você mora aqui há quantos anos? Há uns 50 anos. 50 anos morando aqui, nesse lugar que tem tanta história envolvida em cada peça, em cada cômodo da casa, em cada lado que você circula aqui. Me lembro dessa casa aqui, quando meus pais moravam aqui, que eu morava com ele, né? Casa, cada local da casa, o quarto de cada um, a cama de cada um, o local na mesa onde meu pai sentava, minha mãe sentava. Você depois, se tiver oportunidade, se você quiser ir lá na casa, é grande. Não, é agora? Se você quiser. Então vamos lá. É, vamos lá. Devo confessar que estou me sentindo numa novela antiga. Pode crer, minha filha. Essa casa daqui é... É muito bonita mesmo. É impressionante como tudo está conservado. Muito bem conservado, muito. O papai conservou durante a época que viveu aqui, os 50 e poucos anos. Eu também estou há 40 e tantos anos aqui. Sem contar seu avô, seu bisavô. Ah, bisavô, bisavô do meu bisavô. Agora, na época do engenho aqui, movia bastante a economia local, né? Ah, não resta a menor dúvida. Essa região, Nízia Floresta e São José do Nipipu, tinham 32 engenhos. É tanto que é conhecida essa região como a terra dos engenhos. Depois, com o advento da usina, aí os engenhos foram fechando. Nós ficamos aqui, eu acho, uns dois ou três engenhos ainda moendo. A mão de obra foi mudando, né? Foi mudando. Passando para outros setores. Exatamente. Foram trabalhar em Natal, na construção civil. Ou então, com as próprias máquinas, dois engenhos, né? Dois engenhos, exatamente. Com tratores, máquinas de corta-cana. Isso mexeu um pouco. Mas aqui foi um tempo áureo. Um tempo da produção de açúcar mascavo, de rapadura, de mel de engenho, de cachaça. Agora aqui também tinha um forró, não tinha? Tinha não, tem o forró. Tem o forró ainda? Tem o forró. Hã? Vamos lá para a gente conhecer. O espaço do forró? Sim, exatamente. Vamos embora. O lugar virou palco para grandes artistas, juntando música, diversão e história no mesmo cenário. Alexandre, esse espaço aqui é onde tinha o forró? O forró, quer dizer, onde tem o forró? O forró da Fazenda Olhos d'Água. Na verdade, a gente procurou resgatar a tradição do nordestino, né? O forró pé de serra. E vários artistas... É, vários artistas se apresentaram. Vieram se apresentar aqui, né? A Liane, Alcima Monteiro, Dóis Valdantes. Valdones. Valdones. Eu acho que eu vim aqui, porque eu gosto só um pouquinho do forró. Então, gente, para você que está aí do outro lado curtindo resenhas, se quiser vir aqui na Fazenda Olhos d'Água para conhecer, pode vir. Com certeza. E a gente recebe de braços abertos. E quem sabe até dançar uma forrózinha. Exato. E depois desse passeio incrível, é hora de curtir mais uma entrevista com o Júcia e Ramalho. Mandou bem! Você que está me assistindo agora, deve imaginar que um comercial de televisão é tudo muito fácil. Pegar uma câmera, filmar e colocar na televisão. Não é bem assim. Por trás disso tem todo um processo. E hoje eu estou aqui no bairro do Itirol para contar para vocês como é que isso tudo acontece. Vamos lá conhecer? Agora eu estou entrando aqui para mostrar para vocês onde se cria um comercial de televisão. E aí, Arthur, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Tudo bom, amigo? Como é que vai? Tudo primeiro? Arthur, eu estava falando com o nosso telespectador. Como é difícil construir um comercial de televisão que as pessoas estão vendo e às vezes não imaginam como é esse trabalho por trás das câmeras. Como é que é feito isso, Arthur? Na verdade, a gente tem que pegar do começo. E começa quando a gente visita o cliente e o cliente expõe para a gente qual é o problema de comunicação dele. Muitas vezes o problema é de imagem, o problema é de zerar um estoque, o problema é de anunciar um novo produto. E aí, a partir daí, tudo começa. É um processo um pouco mais longo do que aqueles 30 segundos que a gente está acostumado a ver. Se você tiver um pouquinho de tempo, eu lhe convido para ir lá na minha sala e a gente discorre um pouco mais sobre como é esse processo todo de criação. Como é o primeiro contato? Como é que acontece? A gente trabalha por demanda ou a gente faz o planejamento todo do cliente anual. Se for um cliente novo, a gente primeiro precisa conhecer como é a realidade desse cliente. A partir do conhecimento, a gente vai saber qual o problema de comunicação dele e trabalhar a solução de comunicação. Então, o primeiro passo, a reunião com o cliente. A partir dessa reunião, a gente descobre qual o problema de comunicação. Descoberto o problema de comunicação, aí a gente entra em outros processos de reunião aqui dentro da agência. Aí a gente vai se relacionar com os departamentos, que depois eu vou convidar vocês para a gente circular nos departamentos, que aí a gente tem planejamento, mídia, orçamento de produção, atendimento e criação. Mas, Arthur, me diga uma coisa. Isso tanto faz ser cliente pequeno ou grande e é sempre assim? Uma vez cliente da Arte C, ele vai ter a mesma dedicação. Seja ele o menor cliente ou o maior cliente, ele vai ter a mesma dedicação. Há quanto tempo você está nesse trabalho? Como publicitário, eu comecei com 18 anos, mas como agente de propaganda, lá atrás, papai, que é publicitário também, Cassiano Arrudo, me colocou, eu era novinho, me colocou como garoto de propaganda do então Diário de Natal. E eu fui garoto de propaganda de uma campanha publicitária do Diário de Natal. Você tem aí para mostrar para a gente? Não tenho. Tem foto, não tenho ainda a campanha. Mas olha aqui como tudo começou. Talvez aí eu já estivesse sendo picado pela mosca da propaganda. Sensacional. E estando nessa circunstância, eu estava do outro lado do balcão. E sim, como modelo fotográfico, aqui eu devia ter entre 8 e 10 anos, no máximo. Vamos conhecer na prática como é que funciona tudo isso, então? Ah, sem dúvida, bora. Será um prazer mostrar o funcionamento da agência, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o telespectador só vê o comercial pronto, não vê o que é que tem por trás. Aqui é o setor de mídia e de planejamento. O que é o setor de mídia e de planejamento? Planejamento, como o próprio nome diz, é que planeja. Muitas vezes, o briefing, que é o pontapé inicial da criação da campanha, é construído entre atendimento e planejamento. O planejamento tenta planejar a campanha. Quantas peças terão a campanha, qual o período de duração da campanha, como a gente tem que fazer para chegar a determinado objetivo. E o departamento de mídia, eu gosto de comparar como gerente de banco. Você tem um dinheiro, quer aplicar esse dinheiro, você chega para o gerente, eu aplico em quê? O departamento de mídia, ele pega a verba do cliente, que distribui aonde ele vai ter o resultado melhor. Exatamente. Televisão, qual o programa de televisão, com base no público-alvo e na rentabilidade. Aqui é o atendimento, é a porta de entrada e a porta de saída de todos os trabalhos. Como eu falei, a primeira reunião do cliente com a agência é através do atendimento. O atendimento percebe a necessidade de comunicação, distribui essa informação na agência e depois que a agência cria todo o processo, junto com a participação do atendimento, o atendimento leva de volta para o cliente. Portanto, o atendimento é o elo de ligação entre o cliente e a agência. Então, nós já vimos o planejamento, a mídia, agora vamos para a criação, que é onde o nosso telespectador está. É o coração, onde puxa. Querem saber como é que faz aquelas coisas novidas da televisão. Ele está curioso e eu também. E é na criação, realmente, onde tudo acontece. É aqui mesmo? É. Então, a gente já passou pelo atendimento, planejamento, mídia, e aqui a gente está vendo na prática exatamente o que a gente conversou lá na teoria. Aqui você está vendo criação, você está vendo produção, você está vendo atendimento e planejamento. E essa discussão aqui é o quê? Por acaso, aqui eles estão discutindo a pré-produção. Quer dizer, já passou pela apresentação do cliente, o cliente já aprovou, já se aprovou o orçamento e aqui a gente está discutindo como é que vai produzir o comercial. E aí, como é que você chega, tem uma missão para executar, tem seis horas para trabalhar, como é que você cria uma coisa rápida assim? É, normalmente a gente cria, é um pouco na correria, mas sempre dentro do prazo do cliente. Então, o cliente tem uma demanda e a gente tenta trabalhar dentro do tempo que ele tem a oferecer para a gente criar, executar, produzir, atender, planejar. Então, a gente trabalha muito em conjunto. Quando a gente diz criação, a criação não é feita só pela criação. Então, a mídia cria, o planejamento cria e a gente funciona muito dessa forma. Então, é muito um conjunto de ferramentas que faz a roda inteira girar. Aqui é a arte final, então eles estão finalizando arquivos para mandar para a gráfica ou para a jornal. Porque ali é um conflito. Ali é um conflito, ali é o final de semana. Aqui são os redatores, é quem escreve todo o material. Isso. Quem faz os clientes ouvirem aquelas mensagens bacanas. É quem faz o texto. A partir daqui, eles discutem muito as dúvidas de criação, redator e diretor de arte. É como é você partir do nada e criar um texto para envolver e persuadir ou convencer o telespectador que está nos assistindo agora no Mandou Bem? Ah, é? É legal. Um trabalho bacana, né? A gente tem que resolver. Na verdade, é um problema de comunicação. Da forma mais criativa, da forma mais pertinente, né? De acordo com as necessidades do cliente. Para convencer quem vai estar nos assistindo. Isso, exatamente. Bom, Arturo, nós já vimos tudo aqui sobre como é que faz um comercial. Mas me diz uma coisa que me deixou curioso. Geralmente, no mercado, o pai emprega o filho. E aqui foi uma inversão. O filho emprega o pai. Como é essa relação de filho-chefe de pai? Na verdade, eu comecei sendo funcionário do meu pai. A Arte C é a segunda geração de agência de propaganda. O papai era sócio da DUM, eu era funcionário dele. Quando saí para abrir, eu fiz mestrado fora, fiz especialização nos Estados Unidos. Quando eu voltei a abrir a Arte C. E, anos depois, o papai veio trabalhar comigo na Arte C. Então, foi um... E na época, ele era mais jovem do que hoje. Então, foi uma experiência muito delicada na relação de pai e filho e de sócios. Ele disse que é meio empregado, mas, na verdade, nós somos sócios. Em publicidade, o dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade é quem traz o dinheiro. Arturo, todas as pessoas que participam do meu quadro Mandou Bem, eu tenho um presente para oferecer. E eu tenho uma camisa do Mandou Bem para você. Opa, beleza, olha aí. E como o seu... Mandou bem. Manequim acertou o manequim. E como a sua equipe está muito motivada, vamos aqui para o grito de guerra que eles já criaram para o nosso quadro. Vamos lá? Vamos sim. Como é que é o grito de guerra? Mandou bem. Arre! Valeu, Jussiê. Agora vamos contar a resenha de um artesão que também manda muito bem, produzindo lindas peças de barro. Andando pelas ruas aqui de São José do Mipibu, me deparei com uma barraquinha de artesanato. Eu, como adoro, resolvi parar e encontrei essa peça tão linda e tão delicada que não aguentei e comprei. E fiquei curiosa para saber quem era o artesão responsável por ela. Cheguei a ele, seu Alberto Job. E é com ele que a gente vai conversar agora. E ele já está aqui ao meu lado para me contar como é que é o dia a dia desse artista, artesão, aqui de São José do Mipibu. Tudo bem, seu Alberto? Olá, tudo bem. Prazer imenso conversar com o senhor, viu? O senhor que é um artista aqui de São José do Mipibu. Que peça maravilhosa essa que eu encontrei e outras que eu me deparei aqui no seu ateliê. Com quantos anos você aprendeu? Começou a fazer essa arte? Começou a trabalhar no seu ateliê, 8 anos. 8 anos. E você começou com quem? Aprendeu com quem? Eu aprendi com minha mãe, Marta Job. Ah, então é o nome dela que tem aqui na frente do seu ateliê. Agora me conta uma coisa. Você atende pessoas, clientela de todo o estado e de outros estados também ou não? Sim, atendo. Atendo não só daqui do Rio Grande do Norte, como fora do estado. Já atendeu gente lá do estrangeiro também? Já. Já? Já. Se encantam com essas peças, né? Gostam muito. E aqui estou eu para fazer, como se diz, o que o pessoal quer, né? O que eu faça. O pessoal chega aqui, faz uma encomenda e você faz. Faço. Se eu pedir uma travessa, o senhor sabe fazer? Faço. Se eu pedir um jarro? Faço. Uma luminária? Isso é qualquer coisa. Se eu pedir para você me fazer? Com certeza eu vou fazer. Do mesmo a forma que você fez aqui, o nosso rei do paião, Luiz Gonzaga, né? Então. É bonito, mas trabalhoso. A massa chega em blocos e precisa ficar de quatro a cinco dias amolecendo na água. Depois é peneirada e seca. Aí é com ele. Mão na massa, que vai ganhando forma. Depois de feita, a peça é polida e vai para o forno, onde queima por nove horas. Então, está pronta para ser vendida para todo o Brasil. E também para o exterior. Para fazer uma peça tão linda quanto essa aqui, que eu comprei lá na feira, deu muito trabalho? Um pouquinho. Um pouquinho, porque ela é muito delicada. As formas, os contornos, também toda vazada. Você gostou? Eu amei, eu adorei. Com certeza vai fazer a decoração lá da minha casa. Vai fazer parte do cenário. E é assim, é esse o sentimento que as pessoas saem daqui do seu ateliê, né? Com alguma peça que gostou e que vai fazer parte da vida dessas pessoas, né? É que bom, né? Ser assim. Como é que o senhor se sente sabendo que várias pessoas chegam aqui em São José do Mipibu, lhe procuram e levam um pedacinho da sua história para a casa delas? Ah, eu me sinto muito feliz, entendeu? Eu queria fazer muito mais que... Eu queria mostrar um pouco da minha arte. O que eu tenho, o que eu sei fazer, entendeu? Que não cheguei ainda a fazer tudo o que eu sei. Olha, de uma coisa eu lhe digo, viu? Pelo menos um pouquinho do que você sabe fazer, um pouquinho, né, gente? Desse tudo aqui, você está mostrando agora para o pessoal do Resenhas do RN. Obrigado. Muito obrigada, seu Alberto. Sucesso para o senhor. E olha, vamos ficar com mais imagens de um pouquinho do artesanato do seu Alberto Job, direto de São José do Mipibu. Belo trabalho, seu Alberto. Depois do intervalo, tem uma resenha daquelas com o forrozeiro Arnaldo Farias e mais um Simplifique com Glácia Marilac. Para terminar a nossa viagem por São José de Mipibu, um passeio incrível pelo Museu do Vaqueiro. Já, já! Antes, quero mandar um abraço especial para Almirã Rodrigues, de Parelhas, e Daniela Ferreira, de Parnamirim, que deixaram recado nas nossas redes sociais. Participe você também. O Resenhas volta já! O Resenhas, o RN, volta já!